Quem é esse homem tão lindo e bonitão? Seu peito é a minha marreta ou te afunda no chão? Todos aplaudindo e venham junto comigo Teto no qualquer parada e o que vale só sorrindo Quem é esse homem tão lindo e bonitão? Seu peito é a minha marreta ou te afunda no chão? Mas... Mas... Que demais!